Salve, salve rapaziada, Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, como vocês podem ter visto no título Eu vou estar trazendo pra vocês um passo a passo de como subir de level mais rápido no Free Fire Sim, um passo a passo até bem simples, mano É um guia assim, rapaziada, que eu já trouxe aqui pra vocês, sabe? Mas aí eu tô trazendo essa parte, rapaziada, com mais detalhes pra ensinar pra vocês Com mais detalhes pra falar pra vocês e com mais detalhes, né? Pra estar ajudando vocês a subir de level mais rápido Mas né, rapaziada, bora aí sem enrolação, bora pra primeira dica Que vocês vão ter que fazer agora, rapaziada Vocês vão lá, mano, nos personagens e vão equipar, mano, personagens de cura Por que, tropa? Porque a gente vai, rapaziada, na partida, mano, ficar o máximo de tempo no gás Tá ligado, meu parceiro? Então, rapaziada, procura aí já cartão de XP, mano Pra gente tá subindo nosso level mais rápido durante as partidas, olha Eu sei que tem por aqui na incubadora, olha Trocaram os eventos ali, por isso que não tá tendo agora, rapaziada Mas tem de graça pra vocês aí, mano Então, eu vou tá caçando aqui, mano Eu vou tá mostrando pra vocês que encaixa aí de 30 Acho que encaixa de roupa, de conjunto, rapaziada Olha pra você ver, mano Vai ter sim um cartão de XP Na guilda também tem, rapaziada Então só de você logar no DJ aí, mano Você já ganha esse cartãozinho aqui, ó XP é 50% Então, é ele que vocês vão tá usando Vão lá nos personagens, coloca personagens de cura aí Pra tá facilitando vocês a relar kit no gás, rapaziada Porque é isso que a gente vai tá fazendo aí Bom, outra coisa que eu vou fazer aqui, rapaziada É puxar uma partida clássica Pra ver se a gente ganha ponto e ganha XP Em partida clássica também, tá ligado? Eu sempre tive essa dúvida, rapaziada Achando que só lá, mano Na ranqueada que dava pra gente ganhar XP Que só na ranqueada que a gente ia Tá conseguindo subir nosso level, tá ligado? Mas, rapaziada Eu joguei uma vez, mano Clássica E vi que contou XP, tá ligado? Eu vi que contou o level Então, eu vou tá tentando aqui Mostrando pra vocês, mano Na partida clássica Então, cara Se você é uma dessas pessoas Que tem medo de perder ponto, rapaziada Tem medo de ficar campeando aí no gás Ainda mais se você é aquele cara Que aplica o ruchadão, cara Então, nesse vídeo aqui, rapaziada É bom pra tá ajudando vocês nisso Tenta puxar uma clássica Um CS ranqueado, rapaziada Pra ver se vocês vão tá ganhando level também Com esse tipo de partida Com esse tipo de moda aí, rapaziada Bem simples pra vocês ver, cara Não tem muito segredo É só você equipar os personagens aí Cair na partida, mano No lugar onde tem a concentração maior de cogumelo, rapaziada Onde você sabe que vai bater a primeira safe, tá ligado? Pra você ficar rilando e rilando, mano Porque aí já vai te ajudar desde o começo da partida Pra você tá ganhando mais XP, rapaziada Pra quem não sabe, mano A gente ganha XP fazendo kill, tá ligado? Ficando maior tempo aí vivo na partida, rapaziada Mano, é muita coisa da hora aí, mano Você ficar dentro do gás rilando kit Você ganha XP também, fraga Então, mano Você comer cogumelos Como eu já falei pra você Então é a quantidade, rapaziada De coisas que você faz na partida Que você vai aí Tá ganhando XP, tropa Então Eu vou salutear essas casas aqui, rapaziada E, mano Queria falar pra você aí, cara Se você é novo aqui, rapaziada Deixe seu like Se inscreva no canal, mano E ative as notificações Pra vocês não tá perdendo os próximos vídeos Que eu vou tá trazendo aqui Pra tá ajudando vocês, né, cara Mas, enfim Bora lá, né, rapaziada Vou tá dando aquela loteada Naquele pick, né Aquele picão, olha Já peguei aqui um kitzão É bom vocês pegarem muito kit, tropa Porque, como eu falei pra vocês Essa partida aqui Eu não vou focar muito dentro do gás Pra não ficar uma gameplay chata, tá ligado? Eu só dentro do gás aí Só rilando kit Só rilando kit Mas é bom vocês pegarem muito aí, mano Inalador Pegarem muito kit Pra tá ajudando vocês dentro do gás aí Quando vocês forem, né Subir de level Eu não faço muito isso aqui, né, rapaziada Porque até então Meu level é 67 Eu não fico perdendo muito tempo Fazendo isso aqui Porque eu não quero subir de level, tá ligado? A minha intenção aqui nas partidas, mano É ver como é que tá a minha jogabilidade É subir uns pontinhos, tá ligado? É jogar com meus amigos desde o ano Então eu mesmo Não ligo muito pra level, rapaziada Se eu pegar level 70 Eu peguei, tá ligado? Se eu pegar level Se eu subir level É tipo uma consequência De quando eu jogo o frag Então eu não ligo muito pra isso É que nem ponto, rapaziada Eu não tô ligando muito pra ponto ultimamente, entendeu? Então se eu subir pra Pra Dima 4 Se eu subir pra mestre, rapaziada Vai ser tipo uma consequência Da minha jogabilidade, tá ligado? Dei os meus amigos zoando ali Pegando um buiá, mano Fazendo kill, tá ligado? É isso que importa pra mim É aquela zoeira É matar muita gente É dar um buiá, rapaziada Então É... Eu acho que até ajuda aí, mano Se você tá querendo subir mestre Se você jogar assim como eu, mano Eu acho que querendo ou não, rapaziada Você não querendo subir ponto Você sobe mais ponto De quando você tá querendo subir ponto realmente, tá ligado? Porque quando você tá subindo ponto realmente, mano Você aí, mano Deixa de lado um pouco da sua jogabilidade, tá ligado? Fica segurando um pouco aí, mano Nas partidas Fica segurando um pouco aí dentro de casa, tá ligado? Pra você aí, mano Não tomar muito tiro E não morrer aí, tá ligado? Pra você ver É pra esse cara do nada, mano Nas partidas, tá vendo aqui? Eu nem escutei, rapaziada E como eu tô jogando sem fone aqui, mano Eu não tô escutando nada, rapaziada Enfim, pra você ver, mano Que sim, coisa que tá me ajudando bastante Que pode tá ajudando vocês Joga aí normal, sabe? Joga aí zoando Vai rushando em alguém Vai rushando de novo em outras pessoas Fraga Mas assim, um rushadão consciente Se você tiver gelo Se você tiver granada Se você tiver com as armas que você gosta de jogar Você rusha Sabe, rapaziada? Enquanto isso Você vai luteando aí normalmente na partida Vai vendo se você encontra alguém Papo algum aqui, entendeu? Vai fazendo esse tipo de jogo assim, rapaziada Vai subindo em umas casas Vai olhando o posicionamento Vai vendo o que que tá acontecendo Onde é que a dungeon tá Entendeu? Então, mano São coisas que me ajudam Que pode tá ajudando vocês aí Querendo ou não Vou ficar olhando pra vocês Vê, rapaziada Vocês caem no vídeo aqui Pra poder subir de leve E já ganha dica de como pegar a mess Mano, esse vídeo tá insano Cara, devia até cobrar, rapaziada Devia até cobrar, mano Mas enfim, rapaziada Pra vocês verem Que eu tô no meio da dungeon Isso tudo vai tá ganhando pra gente XP, rapaziada Isso tudo vai tá contando pra já O cara aqui, mano Esse cara Nossa, você sabe Esse cara aqui é chato, viu, rapaziada E olha pra você ver que eu tô rilando Rilando, rilando E no final de tudo, rapaziada Isso vai contar pra gente, sabe? Todo o dano que eu tomei Todo o dano que eu fiz Nos meus adversários O tempo que eu falei pra vocês O tempo que você dura Nas partidas Também vai contar, mano Então é bastante importante Você ficar vivo aí Até o final da partida, rapaziada Dá pra você tá ganhando mais XP E tá acumulando muito E muito mais pontos aí Pra vocês Bom, minha tropinha Eu já troquei aqui, mano Eu troquei com esse cara aqui Que tava chato pra caralho Caralho, você tá muito chato Bom, eu troquei com aquele cara Nem, rapaziada Já fiz 3 kills agora Pra vocês verem, mano E como eu disse pra vocês, né Rapaziada Eu acho que até lutear, mano Durante as partidas aí Quando você mata seus inimigos Vocês também ganham XP, tá ligado? Como eu fiz 3 kills, mano Eu acho que eu já vou tá ganhando Pelo menos uns 100 de XP aí, rapaziada Já que a gente tá com aquele cartão É simples, rapaziada Você tem que tá com aquele cartão Pra você tá ganhando mais XP, tá ligado? Então, tudo que você for fazer na partida Com aquele cartão Você vai tá ganhando muito mais XP E vai tá subindo seus levels aí Até mais rápido Até mais fácil, né, rapaziada? O que vocês podem tá fazendo aí Que passou pela minha cabeça agora, rapaziada? Mano, em vez de vocês jogar aí A partida até o final, tá ligado? Ficar jogando até o final aí, mano O que vocês fazem? Fica na partida até o terceiro lugar, rapaziada E nisso, assim Os 3 guys tomando muito gás, tá ligado? Tomando muito gás e rilando kit Então, vai fazendo isso, mano No terceiro gás, rapaziada Você esquita, mano, tá ligado? Não sei se aqui tá Você perde XP Mas então você tenta morrer lá, tá ligado? Tenta morrer num barril, mano Se estoura num barril Cai da montanha Troca tiro com alguém e morre, entendeu? Mas faz isso, rapaziada Fica até o terceiro gás Só rilando kit Aí depois vocês vão Dar um jeito de morrer E vai fazendo isso Pra ser mais rápido, entendeu? Já que durante uma partida inteira, mano Se você ficar rilando no gás Muito tempo Vai demorar mais tempo Se depender do seu telefone Você não vai ter bateria Pra fazer isso, entendeu? Que vai descarregar muito rápido Então só você estar fazendo isso Tomando muito do gás E puxando outras partidas E puxando outras partidas Que se você focar, rapaziada Você vai tá aí pegando Level 100 Level 70 Level 80 Level 90 Eu não foco muito em leve Então não tem como, né? Eu vou tirar um exemplo de mim mesmo Que tá passando pra vocês Entende? Mas é isso Eu já dei a dica pra vocês aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquei coração pra ajudar vocês aqui, cara Tá ligado? Qualquer coisa, mano Só vocês deixarem aí, rapaziada 200 likes Batem a meta de 200 likes Que eu vou tá trazendo uma parte 2 aqui Pra tá ajudando vocês, hein? Tamo junto É nóis Tchau Tchau